Existem vários métodos de tratamento, eu vou falar aqui dois dos mais comuns, que é a aplicação de esferas, que podem ser de cristal, como está demonstrado aqui na figura, podem ser de ouro, prato, ou melhor, prateada e dourada, pode ser de aço e nozes, podem ser sementes também, né? Então essa é a forma, digamos assim, mais comum, mais usual para a gente trabalhar com auriculoterapia e também a gente pode atuar com agulhas, né? Tem agulhas que são específicas para o método de auriculoterapia, como agulha de rinaixim, agulha de acabante, por exemplo, que pode ser adaptada à auriculoterapia, a de curioso de, ou agulha sistêmica, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Mas eu posso utilizar o laser, eu posso utilizar a mocha, eu posso utilizar o estímulo com as cores, né? No caso aí é cromo, pontura, posso fazer sangrias, inclusive, classicamente são descritos as sangrias, então existem outras massagens, existem várias outras formas da gente lidar, tratar e estimular esses pontos, né? Bom, agora a gente vai entrar especificamente no contexto de depressão e medicina tradicional chinesa e como que a gente pode auxiliar esse indivíduo a partir dessa compreensão com a auriculoterapia. Então a medicina tradicional chinesa, ela é baseada em alguns preceitos, primeiro o preceito de yin yang, né? Quente e frio, masculino e feminino, dia e noite, e essa concepção dessas polaridades vai dar origem a esse movimento, vai dar origem aos cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Então tudo que existe, tudo que está ali presente na nossa medicina chinesa pode ser classificado de acordo com esses cinco elementos. Como vocês podem observar, aqui a gente tem, por exemplo, o elemento água, representado por dois sistemas, o rin e a bexiga, o elemento madeira, figa do viziclobiliar, o elemento fogo, são quatro sistemas energéticos, o coração e o intestino delgado, realmente citado como um dos mais importantes, e dois sistemas auxiliares como o pericárdio e o triplo aquecedor. O elemento terra, baço e estômago, e o elemento metal, pulmão e intestino grosso. Bom, para a medicina tradicional chinesa, existem várias formas, várias maneiras da gente interpretar o desequilíbrio que leve à depressão, e eu vou trazer aqui especificamente uma visão um pouco mais simplificada, devido ao tempo que nós temos aqui, que a depressão, sobre a perspectiva dos cinco elementos. Então, se os cinco elementos, eles regem tudo que existe, então nós vamos ter uma depressão, um tipo de depressão, que é provocada pelo desequilíbrio de cada um dos elementos. Então, quando chega um indivíduo no nosso consultório, eu vou olhar para esse indivíduo a partir da perspectiva desses cinco elementos, e vou identificar nele qual é a raiz do problema, ou seja, qual é, dentre esses cinco, qual é aquele que está gerando naquele indivíduo, naquele momento, o quadro de depressão. Então, nós podemos classificar aí a depressão de acordo com esses cinco elementos.